Música Me chamo Cris Magalhães, sou locutor da Rádio Novo Tempo aqui de Florianópolis, da 96.9 FM. Eu trabalho no ar entre 6 e 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. Eu chego meio dia e meia, a gente tem meia hora para preparar o programa. A uma hora da tarde começa o Revista Novo Tempo, que vai até às 5. Aí a gente já vai preparando para o outro dia, até às 5 e meia, já preparando o programa para o outro dia. Mas a Revista Novo Tempo vai dar uma às 5 da tarde, com a participação das pessoas, o tempo inteiro. O pessoal manda o WhatsApp com mensagem de áudio. E assim, é muito bacana, a gente coloca o pessoal no ar, o pessoal se sente muito à vontade de contar suas histórias, muito pedido de oração, aí o pessoal conta suas bênçãos, isso aí alegra muito a gente. É muito bacana, é muito bacana essa interação com o público. Então, como todos falam aqui na rádio, é um presente você fazer o que gosta e ser uma ferramenta para Deus. E depois desse contexto, fui presenteado à tarde de participar como um dos editores da Rede Novo Tempo. Então, para as pessoas que ouvem o NT Saúde, editei as primeiras temporadas do Máquina de Histórias, os Sermões do Palavra Viva, o Saldo Extra, que é um programa sobre economia. Então, são todos editados aqui e a gente trabalha hoje com a tecnologia chamada Nuvem. Então, você edita, manda para a rede e a rede, então, distribui para as 18 emissoras do Brasil. E à tarde, também, no sábado, fui presenteado que eu sou um quarteteiro de longa data. Fui convidado pelo Pastor Jorge a apresentar o Só Quartetos, entre 1 e 2 da tarde. Programa que eu apresento, produzo e edito também. É responsável para atender o telefone das pessoas, programar as pessoas, programam sistemas que vêm da rede, os programas tipo a Voz da Provecia, Chega Mais Perto, Me Ensina, Os Anjos. Então, vem todos os dias da rede, a gente ouve e programa no ar. Também como as questões de publicidade da própria rede, que é a questão do cigarro, está quebrando o silêncio, as questões de saúde, do governo, que são obrigatórias. Então, tudo isso eu programo e coloco no ar, sabe? No sistema e daí para o Cris lá, dá sequência ao serviço. E também os pedidos de oração intercessora, que a gente tem um programa às 8h30, então os ouvintes ligam, eu digito o pedido e vai direto para o ar lá via WhatsApp, sistema. Aí o Cris lê ou o pastor Gutenberg lê no ar na oração intercessora. A rádio, ela nasceu aqui no coração de Florianópolis, no ano de 97. Então, ela está completando 21 anos agora, no próximo mês, 21 anos de história. É uma rádio que foi um presente de Deus, porque o tamanho da rádio, hoje é uma rádio que tem 35 quilos. Então, para quem trabalha com concessões, sabe que uma rádio com essa força é difícil de ter, né? Então, é um milagre de Deus ter uma rádio com essa potência aqui. Como manter isso? Deus provê. A Rede Novo Tempo tomou uma decisão junto com Deus. A gente vê diariamente pessoas dispostas a doar. E é por isso que existe o Anjos da Esperança. Até esse slogan é lindo. Mãos que transformam vidas. Toda a equipe da rádio aqui é o Ministério para a Pregação do Evangelho. E como a gente vê pessoas sendo transformadas, sendo salvas, através dessa doação que as pessoas fazem. Assim como a gente ganha, a gente transfere isso na manutenção dos equipamentos, na questão da ideologia de crescimento nas redes digitais, né? E também na manutenção de todos esses elefantes enormes que são os transmissores, mas são elefantes, digamos assim, abençoados que levam essa mensagem a todo mundo. Não tenho palavras para falar como eu sou grata a Deus pelo privilégio de trabalhar na Rede Novo Tempo, na rádio, assim, e pelas bênçãos que Ele proporciona de cada dia. Conhecer pessoas diferentes, com situações diferentes. E os milagres que Deus faz na vida das pessoas, a transformação que Ele faz, assim, é incrível ver isso. Então eu não tenho palavras para agradecer a Deus todo dia pelo meu trabalho. Sou muito grata mesmo. Então eu vejo uma responsabilidade muito grande. É um trabalho com muita oração, porque é um trabalho que o Espírito Santo nos capacita, somente Ele. A gente vê a mão de Deus o tempo todo atuando na vida das pessoas aqui na rádio. Então é uma bênção trabalhar num lugar desse. Não tenho o que falar. Olá, meus queridos amigos aí da TV Novo Tempo. Eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes que nos acompanham diariamente no seu rádio, agora nos aplicativos, gratuitamente, nas redes sociais, compartilhem o nosso material. Eu quero agradecer pela audiência de vocês, que compartilham tanta esperança juntinho com essa grande família. E a você que está nos vendo agora, não sabia da rádio Novo Tempo, então sintonize a 96.9 FM, acesse o nosso site novotempo.com.br e vai ser um prazer estar com você. E eu digo sempre, nessa grande família, eu oro por você, você ora por mim e Deus age por nós.